E aqui comigo, Tássio Saraiva, que é o secretário de assistência social do município, que se preocupa também com o embelezamento da cidade, não é isso, Tássio? Exatamente, Sardegi. Estamos aqui hoje com muita felicidade, com muita alegria, junto ao nosso prefeito, todos os nossos vereadores, nossos secretários, colaboradores da gestão e todo o povo divertente do LERI, para inaugurar mais esse monumento, mais esse espaço em nossa cidade, que visa não apenas embelezar, mas reacender, reaviver e fortalecer o orgulho de ser divertente do LERI, o amor pela nossa cidade.